E aí E a cara vai me enrolar Essa cara vai nos será E a gente me enrolar E a ponte que me enrolar E a gente vai nos agir E o que é que fala? O sol de mim E a história do tempo e de morte Essa cara vai me enrolar E a gente vai nos agir Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho